Bom demais? E aí? Sim, maravilhoso, gente. E aí? Cara, vocês estão muito lindos, cara. Eu tô até com vergonha, porque eu vim de boa, né? Rio de Janeiro. Pra treinar hoje. Ah, dá um treino antes. Mas isso que é o esquema aqui mesmo do podcast. A gente tá querendo todo mundo já do jeito que tá, na correria pra lá e pra cá. Cara, você... Tá a piscina de biquíni chegando aqui. Vocês não têm noção. A galera me chama pra participar de podcast já tem um tempo. É. E eu nunca fiz nenhum, cara. É o primeiro? Você jura? É a primeira vez. Oi, gente. Fui obrigado. Não, tô zoando. Fui obrigado. Tava no contrato. Cara, eu acho que a gente tem que se sentir bem com a parada, né? E a gente trocar uma ideia de um festival tão grande como esse. E num momento especial também que a gente tá vivendo. A volta, acho que oficial do Carnaval no Brasil todo. A galera tá curtindo. No passado teve, mas ainda foi aquela coisa meio... Tamo voltando aos poucos, né? É, foi o primeiro ano do Carnarild, né? E acho que eu posso falar um pouco mais com propriedade. Então. É isso que a gente ia perguntar, porque pra quem não sabe, a gente, inclusive, tava falando disso que é uma novidade. Então, gente, o Dilcinho, ele é um dos sócios do Carnarild. É isso, maravilhoso. A gente já sonha com momentos como esse que a gente tá vivendo hoje. Eu acho que desde o começo da minha carreira, né? Junto com os meus empresários, meus sócios, o Andrus, o Igor, deixar um beijo grande pra eles. E pra ter uma galera, né? Envolvida com o meu trabalho já há muitos anos. E a gente sempre sonhou em fazer evento, em ter artistas e poder gerir carreiras também. Isso começou há 10 anos atrás, né, cara? E o Carnarild, eu acho que veio como uma cereja do bolo, porque a gente sendo do Rio de Janeiro, o carnaval é muito importante pra todo mundo, pra geral aqui, né? E quando a gente começou a idealizar essa ideia, é claro que tem vários outros parceiros, né? Tem a galera do Grupo Onda também, que já trabalha comigo há muito tempo, a galera da fábrica. E a gente poder reunir a força. Foi o Dream Team, né? Foi juntando só os craques ali. Verdade, cara. E hoje você vê que todo mundo quer estar no Carnarild, todo mundo quer vir curtir. E eu recebo mensagem, tipo, 24 horas por dia da galera querendo... Não, o primeiro dia ontem a gente já viu como é que tava o movimento aqui. Tava lotadaço. Tava, né, cara? Tava demais. Teve Mário Maraíza, Sorriso Maroto. Eu sou suspeito, cara. De tudo me acerte. Como é? E você participa ali também na criação do... Vamos chamar isso aqui, do Line? Ou você... Cara, eu dou meus pitacos, né? Porque eu acho que o Carnaval já foi aquela época também de só tocar. A gente tinha imagem do Carnaval de só tocar, por exemplo, Axé, né? Quando eu fui, eu já puxei alguns trios na Bahia. E eu achava que a galera não fosse curtir, né? Pagode e algumas músicas românticas. É pelo contrário, a galera tá na festa. E hoje o Carnaval é feito de vários ritmos, né? Tá bem eclético, né? Você vê, né? Tem o Pedro Sampaio e ali tem alguém do pagode, tem o Sorriso e tem alguém do trap. Tem o Matuê que tá aí, a Luísa, por exemplo, que tá fazendo sucesso. O meu dia é o melhor, hein? Aviso logo. Hoje é você, o que mais tem hoje? Eu, Luísa Sonza, Matuê. Matuê. Tá, tá, tá. Não, tá fraco, imagina, que isso, gente. Zé Neto, Cristiano. É isso. Caramba. Curtiu o pagodinho, aí dá uma chorada, dá uma sofrida, volta, dança, vai até o chão, sobe de novo, faz um copo. Ó, geralmente a galera tá tomando uma, né? Então é aquele momento de você fazer uma besteira. Ou você liga pro ex, ou você segue a vida e pega alguém que você não vai lembrar no outro dia. Ou faz as duas coisas, né? Num intervalo de cinco minutos. Dá tempo de ligar, a pessoa não atender e a gente correr atrás do próximo. É sobre isso, tá tudo bem. Vai ligar pro ex hoje, Sarah? Aí eu não, tá bom já, né? Agora a gente tem que ir pro próximo. Evolui, né? Evolui, né? Hoje você toca ainda no Big Brother também. Cara, é a primeira vez tocando ao vivo, né? Eu toquei na época da pandemia. Que era live. Que era live. Gravada. Gravada. Então, eu fiz em casa e cantei pra galera lá. Depois... Que edição que era? Ah, cara, acho que foi 2020... 20. 20. Acho que foi 2020. Três anos já tem. E, cara, voltar lá vai ser legal, assim, né? Agora com a minha banda e poder cantar pra galera. Nossa, o que vão ali. Vocês entendem de reality show? A gente entende de reality show. O meu não tinha ao vivo. O meu era live, mas você não viu isso aí. Eu vou dizer, isso é assim, pra gente é libertador, tá? Quando vocês chegam lá e a gente vê uma carinha de fora, é o único contato que a gente tem com o mundo, né? Verdade. Então, de verdade, ó, dá um carinho especial pra galera lá, porque eles vão sentir no coração. A gente, muita gente... Ó, já pra tirar essa pressão de mim, né? Eu gravei já algumas músicas, tenho vários amigos que estão lá dentro. E a galera fica pedindo, por exemplo, canta a música que você gravou com a Marvila, tá? Ah... É, cara, fala quando... Dá uma piscadinha ali pra ver que ela tá... Pega aquele casal, tem a Amanda e... Cara, eu não posso fazer isso. Porque a galera acha que a gente pode chegar lá, né? Sim, não pode. E fazer tudo. E falar, gente, ó, pô... Eles nem olham no nosso olho direito lá dentro. Eu ia te perguntar isso. Qual a orientação pra tocar no Big Brother? Como é que é isso? Tipo, você tem que ir, você não pode olhar diretamente pra ninguém, você não pode trocar muita ideia. Ah, cara, eles passam o briefing, na verdade, pra você não demonstrar, né? Uma preferência... Uma torcida ali. Por alguém, assim. Até porque, às vezes, a gente pode passar um feedback errado pra uma pessoa e influenciar acabando no jogo que a gente só tem um momento ali de tá, a gente quer passar alegria aí e pra galera dar uma extravasada. E pode ser que a gente tome alguma atitude ali e falar um nome só de uma pessoa e não fala da outra aí. É pra lembrar o nome dos 20 também, porque eu preciso falar um, mano. E, cara, ali dentro, eu não sei como é, eu não imagino, mas deve tudo se ficar... Se potencializar, né? A parada deve ficar gigante. Então, imagina, fala o nome de um... olhar, a gente já ficava assim, ó, meu Deus do céu, olhou pra mim. Sabe o que é um sinal? Sabe alguma coisa lá de fora? Se tocar uma música, fala, essa música é pra mim, é a minha trilha da edição. É a minha trilha que eu falei que eu gostava. Você não participaria, não? Cara, eu não sei, assim, eu nunca recebi esse convite. Alô, hein? Olha no que vem. Quem sabe? No que vem, cara, na Rio de Janeiro vai estar desfalcado por uma semana. Eu sou um cara, hoje em dia, assim, né, muito reservado. Eu sempre me preocupei muito com a minha vida pessoal, assim, porque eu sempre quis que as pessoas se identificassem com a minha música, né, cara? E não, pô, o Dilcín tá usando cabelo. Eu sei que a galera gosta, mas a galera fala, ah, o Dilcín mudou o cabelo, ah, agora ele tá malhando, ah, ele tá sem camisa. Eu sempre quis que, pô, vamos falar da minha música. E quando você fica abrindo a sua vida pessoal, né, acaba que as pessoas começam a falar um pouco mais da sua vida pessoal, eu até entendo isso, do que a sua música. Eu sempre tive essa preocupação e sempre preservei muito a minha esposa, por exemplo, não é do meio artístico. Então, é diferente da gente que acorda com a cara toda amassada do avião em alguém. Posso tirar uma foto, né? Imagina uma pessoa que é estudante ou que trabalha, a minha esposa, por exemplo, é veterinária. É outra realidade. É outra parada, ela acorda, tem um horário pra acordar, pra dormir, pra ir pro outro dia trampar. Então, eu preservo muito isso, né? Depois que eu fui pai, mais ainda, porque, cara, a minha filha, por exemplo, eu quero que ela escolha o que ela... Ela tá com quantos anos? Se ela quiser ir pro Big Brother, se ela quiser ser cantora, o que ela quiser... Tá com quantos anos ela? Ela tá com um ano e cinco meses. Ai, gente. É muito maneiro, cara. Indico a vocês, depois de um carnaval desse, depois que vocês pegarem alguém assim e bater, porque eu tenho aquele amor de carnaval quando bate, entendeu, Sara? Acontece. Entendeu? Então, aí você... E a gente sempre acha que é pra vida, né? Mas, às vezes, o amor da serra... Ele sobe a serra, né? O amor de verão sobe a serra. Não é que uma quarta-feira de cinzas não resolva, mas fala que eu fico... Mas eu indico a vocês a um dia ter filhos, é maneiro pra caramba, eu tô com 30 agora, já começa, né, a... Você fala assim, cara... Ai, meu Deus do céu. Eu aqui corto meu com 31, já indo pro 32, assim, calma. Tô no 28, tem mais dois anos de... É, essas paradas a gente não escolhe. Não quer dizer que eu não vá estar aqui no carnaval, gente, curtindo pra vocês. Ah, vai. Claro que vai. Hoje, por exemplo, você toca... É que assim, hoje você tá na correria, maluco, o cara ainda conseguiu 5 minutos pra treinar. Você consegue... E você ainda como também dono do evento, você quer dar uma passada ali, ver como a galera tá, curte, vai encontrar o pessoal? Cara, com certeza é bom a gente fazer essa relação com a galera. Essa proximidade é muito legal, né? No começo, assim, eu sempre tive um pouco de medo de mostrar esse lado gestor e de empresário, porque eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, né? Mas é uma conversa que eu tenho com a galera que trampa comigo, que aos poucos, né, eu tenho recebido alguns convites pra falar da minha história, da minha carreira e das coisas que aconteceram. Pra quem não sabe, a GH Music hoje é um escritório que tá crescendo muito e lá a gente tem vários artistas, a gente tem o Menos é Mais, tem o Mumuzinho, tem artistas aqui do Rio de Janeiro, o Pique Novo, o Vozoá, que tão crescendo. O Pique Novo, por exemplo, tem 30 anos de história e a gente conseguiu gravar um DVD com eles agora pra poder rodar o Brasil todo aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente uma hora falar, fala, cara, tá na hora de você começar a falar um pouco mais das coisas que você faz, cara. Na verdade, eu acho que é muito legal você trazer isso e falar pra galera, porque, moço, essa versatilidade do artista. Se a pessoa estiver lá no palco, eu não imagino tanto de coisa que vem por trás. Cara... Não é só chegar ali e cantar, né? É muito... Além de tudo que tem por trás também. É muito difícil, assim, né? As pessoas acham que a gente chega ali e canta e... Você sabe como é, né, cara? Esse cara faz, pô, produz vídeo e conteúdo, sabe o quanto as pessoas estão envolvidas ali naquele trampo. E eu sempre tive a cabeça muito aberta e sempre ouvi muito mais do que falei, né? Então, eu falava, não, não fala que eu participo de nada, não. Deixa eu só por trás, né? Aqui, quietinho. Pra também não influenciar o meu lado como artista. Mas... E eu ia te perguntar isso, assim, o quanto... Porque, por exemplo, você falou uma coisa que é muito interessante. Você começa a ver a equipe, o trabalho que dá, enfim, toda a construção. O que que isso te mudou como artista também, assim? A sua postura de palco, o jeito de produzir, assim? Esse lado empresário, o que que te influenciou como artista? Você dá uma amadurecida, cara. Porque você fica um pouco mais exigente com a tua carreira, com as coisas que você quer, com a entrega, né? Aqui, por exemplo, o Carna Hilde, ele teve a Casa Hilde, ele teve o Hotel Hilde, que são projetos incríveis. E o Brasil inteiro tá comentando e falando do que tá acontecendo aqui. E eu acho que eu consigo ter o olhar com as pessoas que tão vindo. Vocês que tão vindo aqui, como vocês querem ser tratados. Sim, verdade. E como os artistas querem ser tratados. E essa recepção, ela faz toda a diferença. Porque eu tenho... Consigo ter o olhar ali comercial e de gestor. E consigo ter o lado nosso humano como artista. E você consegue fazer as suas coisas como cantor e desligar desse lado empresário que sabe o que tá rolando, aquele negócio todo fica tenso? É difícil, é difícil. Porque tem hora ali que você tem que saber separar os seus interesses. Quando você tá ouvindo alguma coisa, alguma crítica, que ela não necessariamente é só pro de ursinho e é pra música no geral. Você tem que tá bem aberto. Mas com o tempo, assim, eu já faço isso quase 10 anos. E eu acho que o mais legal de tudo são as pessoas que eu tenho do meu lado. A confiança que sempre passaram pra mim de falar, não, cara, você consegue tocar. Hoje eu fiz alguns DVDs, alguns projetos muito grandes dentro da minha carreira e fora também. Com oportunidades que as pessoas me deram. De falar assim, mano, tenta. Tenta e vamos ver o que vai dar, né? E acho que o evento é mais um passo que a gente tá dando. A gente tem um Réveillon também que é incrível. A gente tem vários projetos, o Vista. A gente tem um projeto no meio do ano, que é o Sobe Balão, que é um projeto de festa junina. E ano passado teve a Juliette, teve uma galera cantando. O Menos é Mais que tava lá também. Então a gente tá começando a mostrar também essa preocupação que eu tenho um lado artístico. E juntando várias forças, várias empresas gigantescas que estão aí, a gente consegue entregar um trabalho bem legal pra galera. Com certeza. Esse hotel aqui, a gente vai mostrar daqui a pouco um resumão do que rolou ontem pra vocês entenderem o que aconteceu nesse hotel. Gente, vocês não estão entendendo o tamanho do hotel, a quantidade que tem aqui. Teve loucura? Vamos lá. Eu não tava, eu não tava. Então, eu cheguei hoje, assim, daqui a pouco... Eu dormi, eu dormi. Mas me contaram. Será que a Sarah dormiu? Dormiu acompanhado ou dormiu sozinha? Não. Ó, as perguntas, eu vim aqui falar um pouco mais do evento, as perguntas polêmicas. A gente vai deixar pra galera daqui a pouco. Eu tô sabendo que vão chegar, porque o carnaval tem que ter, né? É aquele corte que fala assim, não sei quem falou isso, que falou aquela merda. Daqui a pouco tem Bill. É só começo, né? Bill vai tá aqui, Rico vai tá aqui, Let's Gossip vai tá aqui, a gente vai... O Rico fala bastante coisa, hein? O Rico fala tudo. Ele vai contar tudo o que aconteceu nesses quartos. A Sarah tá rindo de nervoso. É, tá de choque, né, Sarah? Não, ainda bem que eu dormi ontem. Ai, graças a Deus. Vamos descobrir essa verdade. Primeiro dia eu saí em laser. Eu queria te perguntar isso, porque assim, aqui no hotel tem todos os convidados e tal e uma galera muito forte de internet. Sim. E aí, tanto a casa quanto o Hotel Hilde também tem muito... Pô, o que a galera tá falando disso aqui, assim, é absurdo. Tem comentário e tudo. Você tá há 10 anos no pagode. Eu queria te perguntar como é que é essa... Porque também, se você prestar muita atenção nisso, você fica um pouco bugado. Sim. Como é que é você ter que tá antenado em tudo desse mundo digital, assim, do... A música que vai pro TikTok, a galera que a gente vai chamar pra casa, como que vai ser o hotel, como que a gente vai fazer isso bombar no Instagram. É muita coisa, né? Na verdade, é muita gente trabalhando, não é só uma cabeça pensante. Eu acho que seria impossível só uma pessoa pensar em tudo, né? Mas a música e a internet, ela muda muito rápido, né, cara? E você tem que estar atento a tudo que tá acontecendo. Hoje em dia, as músicas são... A gente fala, qual música dos 15 segundos que você vai fazer, né? Você não consegue... Eu, por exemplo, que falo de amor e de histórias ali que as pessoas estão sofrendo, estão passando por aquilo. Em 15 segundos não dá pra contar. Não dá pra tocar o coração em 15 segundos. É muito difícil, mas a gente vai se adaptando. E a gente entendeu que o evento, ele tem que estar no digital, né? Ele tem que estar na internet, ele tem que estar sendo comunicado de uma forma que as pessoas tenham vontade de estar ali, né? Com o Carna Hill, por exemplo, eu acho que a gente conseguiu primeiro convidar algumas pessoas pra conhecerem o projeto e acreditarem naquele projeto. E depois todo mundo que está ali com a gente, sacou? Começou no passado. É, a galera criou o desejo e curtiu a experiência, porque eu acho que o mais legal também é você viver a parada e você passar um final de semana, por exemplo, na casa, tomando uma de boa e curtindo um pagode, curtindo um sertanejo... Rapaz, eu passei três, faltarei a mais de dois, assim, ó. De boa. E, cara, é uma troca, assim, porque no Carnaval a gente quer segurança, a gente quer estar com quem a gente ama, a gente... Quem está solteiro, por exemplo, né? Como vocês. Vocês querem estar com pessoas que vocês, pô, se sintam bem ali na parada. E foi isso que a gente tentou conectar, né? Conectar a galera que estava na internet, pra onde eles querem ir? Pra um lugar onde eles se sintam bem e seja uma parada legal, assim. E se você pensar só no meu segmento, né, só no pagode, assim, o pagode tem crescido bastante nos últimos anos, né? Você vê, por exemplo, o próprio sucesso do Menos é Mais, do De Propósito, dos últimos grupos de pagode que estouraram na pandemia. E eu acho que o pagode está cada vez mais organizado, né? Mas eu, como gestor e como empresário, eu não posso olhar só pra um segmento. E eu nunca fiz isso nem dentro da minha carreira. Eu já gravei com vários artistas, com a Luísa, com o Henrique Juliano, com o Jorge Matheus, né? Acho que você conectar o som é a coisa mais importante que tem. E você trazer, por exemplo, pra um evento, pessoas de vários lugares, você traz uma galera do Nordeste pra conhecer, você traz uma galera de São Paulo pra conhecer. Aquilo ali depois o Brasil inteiro vai curtindo e quer estar aqui com a gente, sacou? Tem algum feat hoje, no show de hoje, assim? Alguma participação? Ah, é, deixa você pôr pra gente. Alguém que vai passar ali, vai cantar uma musiquinha? Cara, pode ser. Pode ser? Pode ser. Olha aí. Pode ser. É alguém que você já gravou música ou não? Cara, com certeza. Pronto. Deixa aí pra vocês. Não, tem que rolar, tem que rolar um featzinho. Inclusive, se for o que eu tô pensando, tá no hotel, tá mais que convidado essa pessoa pra vir aqui depois falar com a gente. Não sei, tô chutando. Então vem, venha. A gente depois pode bater nos quartos da galera pra vir aqui. É, vou pegar a gente, pegar o mundo. Tem uma galera aí. É que a galera, ó, o solteiro, eu não entendo isso, cara. Ele fica se escondendo. É, então. Entendeu? Vocês ficam se escondendo. Eu tô de olho. Hoje inverteu o jogo. Bom, acho que chegamos nesse momento de dar o tchau. O cara tem que ir pro Big Brother O, tem que treinar, né? Tem toda uma rotina pra compreender. Cara, obrigado pelo... Obrigada, por começar aqui. Abriu, a gente abriu com chave de ouro, né? Pô, que isso, velho, belíssima abertura. Obrigado pelo convite, por vocês acreditarem também no Carna Hilde. É um projeto que tá começando, como a gente falou, ano passado foi o primeiro ano. E esse segundo ano a gente conseguiu fazer coisas ainda mais incríveis. Quero agradecer a toda a galera da GH Music, Andrew, Igor e todo mundo que sempre acreditou demais no meu trampo e acho que nas coisas que eu posso fazer também e que eu posso contribuir. Tô aqui também a convite deles e de vocês pra poder falar um pouco do Carna Hilde, falar do meu lado como artista e falar como gestor também. Agradecer a galera do Grupo Onda que tá comigo também desde o comecinho da minha carreira, Diogo Duílio, Jason Neto e toda a galera. A galera da fábrica também. Obrigado. É muita gente pra agradecer. E a gente também aproveitando que você tá aqui e agradecer, porque assim, essa experiência do Hilde, a gente tava até brincando, pô, começou com a casa, aí teve o evento, aí esse ano já teve o hotel, aí já virou um negócio gigante. Pra vocês que vieram pro hotel, assim, vale, né? Gente, não, vale muito. A gente tava aqui o ano passado, nós dois, e olha só, a gente de fato viu, né, o negócio. Foi assim, um ano. É muito louco. E vocês vão tá com a gente, cara. O que vem tem navio, Hilde, tem jato, Hilde. Não dá ideia que a galera vai pirando e vai ficando pior. Não faz isso, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Vamos embora. Tamo junto. Obrigada. Um beijo pra vocês.